Boa noite, boa noite a todas e a todos aqui presentes. Para mim é uma honra presidir essa sessão solene. Eu vou falar sem o microfone nesse momento, para todos com baixa visão ou deficiência visual poderem me localizar. Eu sou o deputado Munir Neto, estou vestido com a camisa cinza clara, verde clara, gravata azul, paletó azul, uso óculos, cabelo preto importante sem pintar. O cabelo é preto importante. Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite, sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene pelo dia do profissional de educação física, comemorado no dia 1º de setembro. Essa homenagem é uma parceria com o Conselho Regional de Educação Física na 1ª Região, CREF 1. Nessa ocasião, também faremos entregas de moções de congratulações e aplausos para alguns profissionais da área que se destacaram durante o ano de 2024. Quero saudar a presença de todos e convidar para compor a mesa, Rogério Mero, presidente do Conselho Regional de Educação Física na 1ª Região, CREF 1. Quero convidar para compor a mesa, minha amiga, minha parceira, a deputada federal, Laura Carneiro. Quero também convidar para fazer parte dessa mesa, o deputado estadual e hoje secretário de Estado de Esporte do Rio de Janeiro, Rafael Pisciani. Gostaria de chamar também Ana Laura, subsecretária executiva de Esporte e Lazer do município do Rio de Janeiro. Gostaria de chamar também E para finalizar a composição dessa mesa, eu queria convidar minha amiga, conterrânea de Volta Redonda, Heloísa Vilela, vice-presidente do CREF 1 e coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa da Educação Física. Eu tive o prazer de, junto com a Heloísa, no dia, na sexta-feira passada, dia 30, dia 30, fazer uma homenagem dessa aos profissionais de Educação Física na nossa cidade natal, em Volta Redonda, na Unifoa, onde foi muito legal também, em parceria com o CREF. Nesse momento, solicito a todos que coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Hino Nacional A CIDADE NO BRASIL 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 REDES HOTELEIRAS ENTRE OUTOS SETORES Não podemos esquecer também dos CRAIS A SONAR área social E o profissional de educação física está sempre presente nas nossas unidades Mas não é onde ele atua que o torna essencial a uma sociedade mas sim o que resulta da sua atuação que é saúde bem estar e melhoria da qualidade de vida três fatores que estão na base de uma sociedade desenvolvida Vocês profissionais da educação física são essenciais no tratamento de pessoas com deficiência na melhoria da autoestima de adolescente no combate à depressão da pessoa idosa no desenvolvimento saudável de crianças e também na construção do espírito de equipe no aprendizado do saber lidar com derrotas e na busca por aquela sensação da felicidade e paz que vem depois do treino ou de uma competição em que foi alcançado o melhor desempenho possível Estamos de parabéns a todos os profissionais de educação física do estado do rio de janeiro e também parabéns a cada um aqui presente no seu trabalho vocês ajudam pessoas idosas pessoas com deficiência crianças adolescentes a fazerem parte de um jogo maior que é a busca consciente por uma sociedade inclusiva e saudável obrigado por tudo nesse momento eu vou passar a palavra para as autoridades aqui presentes para fazer suas saudações a primeira a fazer uso da palavra é minha amiga parceira Heloísa Vilela vice-presidente do CREP Boa noite quero cumprimentar aqui meu amigo meu conterrâneo deputado Munir Neto que desde o primeiro momento esteve junto com a educação física né recebeu a gente no seu gabinete de uma forma muito calorosa e desde então vem aí apoiando as nossas ações quero cumprimentar a minha grande amiga a deputada Laura que veio aqui prestigiar esse momento que também teve a oportunidade de fazer essa homenagem lá em Brasília na Câmara que foi uma homenagem linda para o dia do profissional de educação física ela que é a nossa madrinha a madrinha da educação física quero cumprimentar também o secretário de estado de esporte do Rio de Janeiro secretário Rafael Pisciani obrigada pela presença para nós é muito importante tê-lo aqui conosco quero cumprimentar também a subsecretária Ana Laura que nos recebeu recentemente no seu gabinete foi muito legal uma aproximação muito boa que eu acho que vai render muitos frutos e quero aí também cumprimentar os parlamentares presentes estendendo aí quero também cumprimentar o meu presidente professor Rogério Melo no qual vem fazendo um trabalho à frente do CREF1 que eu tenho um orgulho muito grande de representar e agradeço a ele a oportunidade de poder trabalhar pela nossa profissão estendendo também o convite a todos os profissionais de educação física aqui presentes pelo nosso dia um dia muito importante né um dia que a gente comemora o mês inteiro no estado do Rio de Janeiro a correria é louca mas a gente comemora porque é um dia muito especial para nós o dia da nossa regulamentação há 26 anos atrás então estando aqui hoje a gente percebe o quanto a educação física cresceu né deputada Laura o quanto a educação física tomou uma proporção enorme na nossa vida como profissional e na vida das pessoas a transformação que a gente consegue proporcionar para os nossos alunos para os nossos pacientes para os nossos clientes a educação física eu costumo falar que é a política mais inclusiva que tem nós como profissionais a gente atua não somente com profissionalismo a gente atua com amor com afeto com paixão paixão que nos move e que a gente consegue perceber que a gente está fazendo o melhor para todos para a sociedade saudável corpo e mente então eu só tenho que agradecer e tenho certeza que essa homenagem vai ser muito importante para elevar cada vez mais a nossa categoria a nossa profissão e que venham aí mais 26 anos viva a nossa educação física obrigada obrigada heloísa quero passar a palavra agora a nossa subsecretária executiva de esporte do município do rio de janeiro Ana Laura boa noite a todos e todas gostaria de agradecer ao deputado pelo convite de estar aqui representando nosso prefeito Eduardo Paz e nosso secretário Guilherme Schleder que não pôde estar presente aqui hoje cumprimento a mesa de pessoas tão amigas do meu lado nosso parceiro aqui o secretário Rafael temos bastante eventos juntos minha amiga querida Laura a Heloísa como ela colocou tivemos uma reunião muito proveitosa e cumprimento também o senhor Rogério Mello e assim é uma honra estar aqui hoje poder falar com esse público os profissionais de educação física uma profissão tão honrosa que cuida não só do corpo cuida da mente esporte é saúde hoje lá na secretaria lá na prefeitura nós temos 28 vilas olímpicas temos em torno de 2.200 profissionais nas vilas são 450 e temos projeto social o rio informa que nós temos hoje cerca de 1.600 profissionais isso a gente atende o universo de 58 mil alunos nas vilas e mais de 60 mil alunos de projetos sociais de crianças jovens e a melhor idade um dado curioso é que assim as clínicas da família que assim funcionam perto das vilas que bom que estão perdendo seus pacientes aquelas senhorinhas que acordavam com dor nas juntas ia lá na clínica hoje em dia vai para a vila e não vai mais para a clínica e as clínicas falam que coisa boa todo mundo se cuidando tratando e além disso assim o clima que envolve uma vila olímpica profissional de educação física não é só esporte então aquilo torna uma segunda casa para muitas senhoras que não tem mais assim família então elas fazem programas a gente hoje promovem idas ao maracanã uma parceria com o nosso secretário vão no museu do amanhã aqua rio ou seja eles ganham uma vida social nova então assim importante participação de vocês todos na vida do dia a dia de todos nossos alunos sim das vilas então em nome do nosso prefeito parabenizo a todos vocês o nosso muito obrigado e ano que vem teremos mais três vilas olímpicas que estão sendo construídas ou seja estaremos mais perto com mais sim oportunidade para estarmos mais próximos obrigada a todos uma boa noite obrigada mais três três vilas queria agora obrigado dona laura queria agora passar a palavra ao meu amigo meu parceiro que me ajuda muito perturba ele muito ele sempre disposto a nos ajudar deputado estadual e hoje secretário de estado de esporte do rio de janeiro rafael pisciani obrigado munir boa noite a todas as senhoras e senhores quero também registrar o orgulho em poder participar dessa honrosa sessão a valorização de uma categoria tão relevante para a construção do bem estar da qualidade de vida e da saúde da nossa população trazer um abraço do nosso governador Cláudio Castro reforçar o compromisso do nosso governo e do estado do rio de janeiro hoje em fortalecer o diálogo com entidades com organizações esportivas mas principalmente por profissionais que atuem diretamente ligados ao esporte e nenhuma carreira presidente rogero reflete melhor essa relação do que evidentemente os profissionais de educação física eu quero eu quero saudar minha amiga e madrinha política de tantos anos deputada federal Laura Carneiro privilégio em poder estar aqui ladeado de alguém com tanto serviço prestado a tantas categorias profissionais mas muito em especial aos profissionais de educação física saudar na figura da vice-presidente Heloísa e do nosso presidente professor Rogério mais uma vez a todos os profissionais profissionais que atuam e profissionais que formam novos profissionais de educação física professor Rogério porque nós sabemos o quanto muitos das senhoras e senhores foram precursores no fortalecimento do reconhecimento a essa categoria profissional e hoje a gente pode ver o profissional de educação física atuando como um profissional realmente multidisciplinar acho que a nossa Ana Laura exemplificou aqui no âmbito do município do Rio quantas funções e quantos serviços são prestados pelas senhoras e senhores demonstrando que a nossa sociedade tem um ganho direto ao ter um melhor atendimento e esse atendimento feito por alguém com conhecimento aliado à ciência ao desenvolvimento prático à pesquisa por isso a gente vê o esporte brasileiro se desenvolver tanto e a prática esportiva ainda que para os amadores sendo cada vez mais benéficas porque nós temos na educação física hoje deputado Munir de fato uma formação com um olhar específico para a demanda que a sociedade possui com um incessante busca por por novas técnicas por novos conhecimentos e isso salta os olhos quando a gente se depara com o trabalho feito no dia a dia das nossas escolas das nossas academias dos nossos clubes e eu não tenho dúvida que pelo reconhecimento que as autoridades constituídas têm pela categoria pelo trabalho feito pelo presidente Rogério e todo o CREF1 que é exemplo para o país em termos de organização de categoria profissional infelizmente nem todas as áreas que atuam no espaço esportivo Laura se encontram em tamanha harmonia e construção coletiva mas eu de forma muito breve Munir queria realmente destacar a atuação do teu mandato não poderia ser diferente peço que você leve o meu abraço a secretária Municipal de Volta Redonda minha colega Rose uma grande referência para todos nós Ana que trabalhamos e servimos no espaço público com o esporte a Rose é de fato alguém que inspira a dedicação dos servidores que atuam na área esportiva e como eu disse reafirmar os compromissos de que o Estado do Rio cede de tantos grandes eventos esportivos cede de uma Olimpíada de duas finais de Copa do Mundo com uma Copa do Mundo de futebol feminino já às vistas da nossa população que seja um estímulo maior para a prática esportiva para a prática de exercício físico e por fim para não ser injusto um depoimento de cidadão professor Rogério eu quero relembrar o quanto a figura dos profissionais de educação física no âmbito escolar são relevantes como referência para a formação de toda a nossa sociedade eu tive o privilégio de estudar minha vida inteira na mesma escola e por isso ter a presença de três professores que de fato marcaram a minha vida não como esportista até porque nisso eu não poderia corresponder às expectativas que eles tinham em mim mas como cidadão como homem como de fato alguém que buscasse no ambiente esportivo também um espaço de cidadania muito do que hoje eu busco fazer como parlamentar como secretário vem dessa origem do meu querido professor Barril Carlinhos lá do ângulo do mestre Cláudio Patriota saudoso que tanto serviu como referência a mim a tantos colegas naquilo que o esporte o exercício físico tem de mais valor a transferência de ensinamentos e valores caros à sociedade a empatia com o próximo respeito a regras o respeito aos limites que o corpo impõe mas principalmente o convívio coletivo é hoje como agente político que tem no esporte o seu instrumento de dia a dia Heloísa eu posso observar o quanto a atividade física ela perpassa divergências ideológicas divergências religiosas divergências de crenças e todas as vezes que a gente leva a proposta de uma presença de atividade física isso une a população daquele local onde está ocorrendo e como eu disse permitindo um ganho para a sociedade maior até do que a própria prática de atividade física um ganho em cidadania porque se torna um ambiente rico em debate em construção muitas das vezes um indutor da nossa economia hoje a gente tem nessa nesse investimento Ana como você colocou dados já certificados pela OMS do investimento em atividade física versus a economia gerada na saúde sabendo do robusto investimento necessário no orçamento público para a saúde pública é muito bom ter mecanismos que mitiguem a necessidade da nossa população de recorrer a tratamento médico hospitalar e possa fazer o preventivo e isso não seria possível sem a atuação de tantos profissionais de tantos homens e mulheres que hoje inclusive se utilizando de forma se tem algo que hoje a internet traz mais de um estímulo benéfico entre muitos que eu considero não tão benéficos é o estímulo ao exercício com atuação e destaque ao trabalho de tantos profissionais da educação física portanto mais uma vez parabenizá-los dizer que o dia primeiro de setembro é um dia que precisa ser realmente celebrado parabenizar Laura a sua atuação na Câmara dos Deputados no Congresso Federal em regulamentar essa profissão sem essa atuação certamente nós não teríamos condição de celebrar tantos avanços e hoje a gente espera que de fato o que possa ocorrer é uma valorização não só no reconhecimento mas em termos de investimento de remuneração de respeito da sociedade para com a atividade que as senhoras e os senhores exercem no mais agradecer a esse querido amigo que se demanda a nossa secretaria o faz sempre com muito espírito público munir sempre com muito dever de cumprimento a expectativa que a sociedade deposita não só no seu mandato de momento mas na trajetória da sua família na administração pública tendo reconhecidamente na experiência do seu irmão e de tudo que vocês realizam não só no município de volta redonda mas em todo o nosso estado é um trabalho que é referência para nós políticos é um orgulho poder ser seu amigo é um orgulho poder ser acionado pelo seu mandato e coroa esse orgulho poder estar ao lado de vocês ostentando hoje Heloísa e presidente é com muito orgulho o PIN do CREF1 porque me uno a uma categoria que de fato a sociedade respeita se orgulha e valoriza e a partir dessa noite eu tenho certeza que isso se potencializará viva a educação física viva o CREF1 muito obrigado depois dessa bela palavra acho que a gente já pode ir embora para o coquetel porque que show que ele deu eu tive a honra também de receber o PIN do CREF1 obrigado Heloísa professor Rogério falar Rafael que o a Rose não pôde vir hoje que ela está tratando do início dos jogos estudantis de volta redonda e mas ela foi homenageada na sexta-feira lá em volta redonda onde nós homenageamos alguns profissionais de educação física e a nossa secretária Rose Vilela mãe do Thiago né foi homenageada ela mandou um grande abraço a você e a todos os profissionais da educação física é não podemos esquecer que nós estamos tendo olimpíadas agora para olímpicas né e aonde parabenizar né todos os nossos atletas que estão dando um show lá em Paris e eu tive a honra de fazer um projeto de lei porque em volta redonda existe a olimpédia olimpíadas para pessoa com deficiência nós fizemos um projeto de lei que foi aprovado e sancionado pelo governador Cáudio Castro e abraçada pelo Rafael Pisciani onde nós vamos levar essa olimpíade para todo o estado do Rio de Janeiro com o apoio do nosso secretário gente eu quero passar a palavra agora a minha amiga realmente amiga não amiga só de partido né que ela me levou para o PSD mas minha amiga de vida madrinha dos profissionais de educação física deputada federal Laura Carneiro bom primeiro nem pensem que eu vou falar também quanto o Rafael comecem desistindo disso queria começar saudando essas duas mulheres eu sempre começo pelas mulheres porque nós somos sempre mais importantes que vocês vão começar saudando Ana Laura que ela é a nossa subsecretária mas ela é a grande secretária de esporte o Guilherme eventualmente é deputado mas na hora do pega pra capar quem toca a secretaria e quem antes era secretária de conservação da cidade do Rio de Janeiro agora é secretária subsecretária de esporte essa mulher sensacional que é Ana Laura Seco que tem uma história no esporte mas tem mais do que isso uma história de defesa da cidadania em todas as áreas que ela atua então que bom estar ao seu lado sempre Aninha e a gente brinca no grupo Eduardo Paz que nós somos as Lauras vocês imaginam as duas juntas queria saudar a Heloísa e saudando a Heloísa eu estou saudando a todas as profissionais mulheres de educação física nós é eu fico imaginando que as mulheres Rafa da educação física tem uma atividade ainda maior que a dos homens porque a gente tem que se superar para provar que nós somos melhores sempre inclusive na educação física então eu queria fiquei muito feliz quando um grupo de mulheres do CREF 1 e a Heloísa estava coordenando esse grupo foi a Brasília e nós ficamos algumas horas sentadas numa mesa discutindo todos os projetos de lei que existiam sobre educação física para a gente tentar de alguma maneira encaminhar e embarrar algumas loucuras que existem naquele Congresso Nacional do CREF cumprimentar saudar abraçar Rafael Pissiani Rafael eu conheço há muitos anos ele brincou que eu sou madrinha eu não sou um dia disse por que esse menino não é político ele é muito melhor que o resto da família ele é o melhor de todos e eu não errei ele acreditou e ele é o melhor de todos mesmo ele é um rapaz absolutamente capaz capacitado mas que tem uma diferenciação ele consegue perceber na atividade política o que é essencial e se utilizar do que é essencial para transformar a vida técnica então ele une os dois extremos com uma facilidade e uma capacidade gigantesca então que bom que a gente tem nessa mesa Rafael Pissiani saudar o professor Rogério eu queria saudar todo o CREF mas não dá para saudar o professor Rogério sem me lembrar de algumas pessoas que foram muito importantes para a educação física e eu acompanhei isso de muito perto então eu queria começar saudando esse que para nós todos tenho certeza o professor é eterno professor Tubino saudar Jorge Steinrilber saudar Hernani Contussi saudar Parreira todos esses e muitos outros foram absolutamente saudar Bernard e eu vou um pouco relatar para vocês foram absolutamente essenciais para a gente estar hoje festejando os 26 anos então professor Rogério podia estar sentado nessa mesa o senhor o André o Hernani mas a vida sabe como é que constrói os caminhos e é especialmente o senhor que participou de toda aquela trajetória que está aqui hoje comemorando os 26 anos então em seu nome eu começo saudando a todos os profissionais de educação física meu amigo Munir aí não dá para dizer que não é meu amigo que é tudo que eu falar vocês podem acreditar porque é verdade eu tenho alguns defeitos mas eu não minto Munir é uma dessas pessoas que a gente aprende a amar que briga com você cobra de você reclama com você e depois te dá um beijinho então você acaba apaixonada por ele e ele e o neto que é o nosso prefeito irmão dele fazem uma dupla imbatível volta redonda não está como está à toa volta redonda é o que é porque tem uma família na sua governança o que este rapaz né o que o Munir fez na área de assistência social e eu posso dizer porque fui secretária de assistência social duas vezes uma no governo César Maia e uma no governo Eduardo Paes é uma revolução o que ele fez pela pessoa com deficiente pelo idoso em volta redonda e hoje como deputado estadual está fazendo a partir da legislação é uma transformação real na vida dessas pessoas mais vulneráveis então que honra estar sentada nessa mesa dizer a vocês que eu não tinha percebido que tinha passado tanto tempo 26 anos o que significa que cada vez mais velha isso é uma tragédia e eu vou contar para vocês que essa história é de muito antes mais ou menos em 90 Munir acho que não me lembro se foi em 90 o senador Nelson Carneiro apresentou um projeto de lei regulamentando a profissão regulamentou aprovou e vetaram e vetou não tinha profissão não tinha projeto não adiantou nada eu era vereadora surgiu na câmara Jorge Stein Hilbert novinho que depois veio a ser o primeiro presidente do conselho novinho magrinho magrinho ele continua mas novinho nem tanto né que agora já está mais velhinho maravilhoso mas velhinho e aí ele me disse vereadora nós perdemos a votação e precisamos da ajuda do senador de novo e aí começou a ajuda e tal e não aconteceu nada vida que segue Eduardo Mascarenhas deputado Eduardo Mascarenhas apresenta um projeto de lei para regulamentar a profissão através da câmara dos deputados eu já era deputada com ele em 94 e Mascarenhas acaba sofrendo um câncer assustador em 97 e falece e aí o Jorge volta e diz Laura pelo amor de Deus e agora? chá comigo aí ele me senta eu e Bernard Bernard naquela época era o rei do vôlei né gente? chique jornada nas estrelas todo mundo queria tirar foto com ele os senadores todos apaixonados os deputados e a gente não é burro e aí eu Inocencio era o presidente da câmara a gente foi lá fez um requerimento de urgência e eu consegui aprovar na câmara o projeto do Mascarenhas sem ninguém ver eu acho que eu não demorei um minuto para aprovar porque foi tão rápido eu combinei com Inocencio porque se alguém abrisse a boca a gente ia perder então ninguém podia abrir a boca depois que eu aprovei eu falei mas até aprovar todo mundo calado e aí a matéria foi para o Senado e foi para o Senado ficamos eu e Bernard de gabinete em gabinete eu de idiota o Bernard de ídolo claro e fomos convencendo senador para o senador na hora da votação na hora da votação um senador vai e apresenta um destaque agora acabou tudo que a gente conseguiu calado agora a gente vai perder falando e aí a gente foi eu e Bernard para cima desse senador e ele retirou o destaque e a gente também aprovou sem ninguém nem perceber o que a gente estava aprovando e aí vinha o terceiro round Fernando Henrique Cardoso até lá não se regulamentavam mais profissões não é que não se regulamentavam profissões se regulamentavam profissões a diferença é que não se criavam conselhos porque existia lá o Madi que discutia a autarquia nacional a geração de custo e portanto a gente como parlamentar não podia apresentar e aí nós fizemos uma tese e aí todos esses homens maravilhosos e mulheres que trabalharam na época nesse nessa empreitada né desse exército de Branca Leone porque eram poucos construímos uma tese que é a verdade de que esta era uma profissão da saúde e como profissão da saúde ela tinha que ter um conselho e foi assim que se aprovou Conselho Federal de Educação Física e os conselhos regionais e foi assim que Fernando Henrique sancionou o projeto de lei e no dia 1º de setembro de 1998 a gente conseguiu todos nós não sabia quem chorava mais quem chorava menos aprovar a Educação Física no Brasil essa é a história de vocês que eu acho que era muito importante compartilhar eu acho que eu queria ter compartilhado antes mas hoje eu resolvi que era para ser compartilhado e eu estava brincando quando eu recebi o PIN porque vocês tem o PIN eu tenho um descobro deste tamanho de prata só tenho inveja do Fernando Henrique tenho de ouro eu e Bernard ganhamos um lindo de prata e ele ganhou de ouro em homenagem a nossa regulamentação e aí eu estava aqui conversando com a Heloísa e disse, mas o dia também é lei minha o dia do profissional de Educação Física 1º de setembro eu acabei que também eu não, porque não era eu era um grupo de pessoas que pensava junto e ficava pensando o que a gente ia fazer para ressaltar a questão da Educação Física é esse grupo de homens e mulheres que fizeram isso eu só fui uma das pessoas e fui, porque eu era a deputada quem apresentou mas não é da Laura Munir é desse grupo e mais do que isso eu me lembro depois teve um tal da Yoga Yoga ah vocês não tem noção do que é sofrimento eu devo ter recebido naquela época por conta da tal da Yoga que tinha um projeto que acabava com a nossa lei mais ou menos uns 15 mil e-mail não tinha esse negócio de rede social graças a Deus então eu recebi porque eu era defensor da Educação Física e era contra a tal da Yoga eram 15 mil e-mails só que 15 mil e-mails há 20 anos atrás era um negócio de maluco ninguém fazia mais nada no gabinete antes de abrir e-mail então como essas agora tem lá um projeto do príncipe um deputado que diz mais ou menos o seguinte ah, é professor de Educação Física não vale o que vale são as academias mas a gente já deu um jeitinho então é isso é conseguir perceber e entender que Educação Física é uma profissão de saúde porque ela não trata só da saúde corporal ela trata essencialmente da saúde mental e quem não entender isso não entende a importância do que Eluísa disse Eluísa falou a palavra chave a palavra que todos nós defendemos todos nós políticos que o Munir faz todos os dias no seu trabalho que é a palavra inclusão mas essa palavra inclusão só faz sentido quando a gente tem o que acontece por exemplo da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro do meu prefeito querido Eduardo Paes do meu comandante Eduardo Paes não são 1.600 profissionais só não são 1.600 projetos sociais ou mais uns outros que sejam 2.000 projetos como também não são só esses na Secretaria de Estado não são só 28 vilas olímpicas é muito mais do que isso é uma transformação social que faz com que cada ONG que não está nisso que não está no Estado que não está no município mas que conseguiu perceber a importância da responsabilidade dessa ação e a responsabilidade dessa ação só está resguardada porque o profissional de educação física é obrigatório nesse serviço não adiantava ter as 28 vilas olímpicas ou ter os 4.000 projetos sociais que devem ter 4.000, 5.000, 10.000 que tem no nosso Estado inteiro somando os municípios com a minha cidade do Rio de Janeiro se a gente não tivesse a obrigatoriedade de ter um profissional de educação física habilitado para o corpo para a mente para a fisiologia do corpo para a saúde da população e portanto que faz isso com a responsabilidade de ser um profissional que é fiscalizado pelo Conselho Federal e pelo Conselho Regional só faz sentido e eu estava aqui esquecendo a gente não tem só isso na Prefeitura a gente também tem na Secretaria de Saúde as academias cariocas dentro da clínica da família e é esse profissional de educação física que tira da clínica Munir da clínica da família aquela mulher que está sofrendo de hipertensão aquela mulher que está tendo diabetes aquela mulher que eventualmente tem um problema de saúde que pode ser curado apenas com o exercício físico e com o acompanhamento mental e social que vocês fazem então ser profissional de saúde ou profissional de educação física significa ser profissional de saúde significa ser profissional de educação significa ser mais do que tudo um profissional que transforma a vida que garante a vida e que portanto tem o respeito de todos nós parabéns a vocês essa realmente é a madria do profissional de educação física garante a vida transforma a vida e salva a vida é isso aí parabéns minha amiga parceira Laura Carneiro eu tive uma solicitação de alguns profissionais de educação física e fiz um projeto de lei que estou dando entrada amanhã professor Rogério para aumentar o número de aulas nas escolas públicas estadual em vez de ser só duas aumentar pelo menos para três aulas eu queria aqui para finalizar a fala da mesa presidente do conselho regional de educação física da primeira região CREF 1 professor Rogério Melo Gostaria de cumprimentar aliás vou seguir um conselho o conselho quando o conselho é bom a gente tem que seguir seguir o conselho da deputada federal Laura Carneiro cumprimentar as mulheres primeiro da Heloísa minha vice-presidente Ana Laura subsecretária executiva de esporte e lazer agora Rafael pisciano falei foi foi a primeira e o deputado estadual Munir Neto e agradecer a oportunidade da educação física estar aqui presente e para começar a minha fala talvez não tenha ninguém aqui no plenário com o tempo de educação física que eu tenho esse ano está fazendo 50 anos que eu entrei numa faculdade de educação física e quando eu escolhi a profissão a única certeza que eu tinha que era aquilo que eu queria para minha vida só isso que eu tinha certeza mercado de trabalho não sei a gente não tinha uma profissão regulamentada e após quase 25 anos de formado nós conseguimos nós que eu falo todos nós conseguimos regulamentar essa profissão que hoje aqui que há 50 anos atrás era impossível de acontecer o que está acontecendo hoje aqui da gente estar aqui nessa casa sendo homenageado como uma profissão talvez acho que não tem ninguém aqui que tem esse tempo de instituição de educação física que eu tenho mas hoje a educação física é recebida pelo presidente da república pelos senadores pelos deputados federais pelos deputados estaduais pelas secretarias isso mostra a importância que nós temos para a sociedade ainda existe algumas pessoas que não acreditam na educação física penso que a educação física é simplesmente rolar uma bola mas nós somos muito mais do que isso nós trabalhamos com prevenção aquela doença não transmissível nós conseguimos fazer com que ela não aconteça na época da pandemia foi fundamental a nossa participação porque muita gente não saia de casa então o tédio muito grande então foi através das redes sociais que nós conseguimos entrar na vida dessas pessoas e salvar essas pessoas eu escrevi alguma coisa eu vou ler rapidamente porque eu tenho medo de esquecer de falar alguma coisa que seja importante como nós sabemos esse mês é um mês muito especial pois comemoramos os 26 anos da regulamentação da profissão e os 26 anos do CREF 1 mas alguém de repente vai me perguntar ué, mas 26 anos do Conselho Federal e 26 anos do CREF 1 mas o CREF 1 não surgiu depois? foi o CREF 1 que foi o primeiro Conselho e quem fez todo o movimento junto com os parlamentares para que a nossa profissão fosse regulamentada por isso que nós comemoramos 26 anos junto com o Conselho Federal uma data que nos faz refletir sobre a jornada que percorremos juntos sempre com o objetivo de valorizar e fortalecer nossa profissão tão fundamental para a saúde e o bem estar da sociedade gostaria de parabenizar cada um de vocês profissionais que se dedicam diariamente a promoção da qualidade de vida a prevenção de doenças e a formação de cidadãos mais saudáveis e ativos vocês são a força motriz que mantém viva a essência da educação física transformando vidas através do movimento e do conhecimento a presidência do CREF 1 se orgulha de estar sempre próximo de vocês eu costumo dizer que eu tive uma sorte muito grande no momento que eu assumi a presidência do CREF 1 a presidência anterior a presidência do professor André Fernandes fez todo o alinhamento para a criação das comissões aonde muitos de vocês aqui fazem parte foi alinhada na gestão do professor André Fernandes mas tomaram posse na minha gestão então o que está valendo é onde tomaram posse então me orgulho muito disso aí obviamente não esquecendo que foi na gestão do André também também então a partir do momento que as comissões foram criadas nós descentralizamos o poder do CREF 1 hoje as decisões do CREF 1 não parte mais da presidência as decisões do CREF 1 parte das comissões porque são as comissões que sabem o que é interessante na sua região e outra coisa nós estamos próximo de uma eleição lá no Conselho agora em novembro nós estamos em uma eleição e eu acredito eu estive olhando a chapa que 90% dos novos candidatos fizeram parte das comissões então aqueles que se destacam nas comissões vai vir para o grupo do Conselho para trabalhar ali dentro a própria Luísa que hoje é a nossa vice-presidente veio da comissão de Volta Redonda se destacou em Volta Redonda e nós trouxemos para o nosso time eu além de ser professor de rede estadual, rede municipal trabalhei durante muito tempo também com esporte de alto nível fui treinador de futebol durante muito tempo e quando a gente encontra um atleta de alto nível a gente trai para jogar no nosso time é o que a gente está fazendo com vocês que fizeram parte de comissão nós ouvimos as necessidades dos profissionais entendemos seus desafios e trabalhamos incansavelmente para que a nossa categoria seja cada vez mais reconhecida e respeitada nos comprometemos em ser uma ponte sólida entre os profissionais e a sociedade outro parente esse ano nós começamos a comemorar o dia do profissional de educação física junto com a sociedade nós fizemos onda verde eu tive o prazer claro que não tem como eu estar em todas as ondas verdes mas o Hernandes já foi em alguma onda verde que é o primeiro vice-presidente a Elô acho que já foi também, né Elô? acho que Elô já foi na onda verde o André que era o ex-presidente foi numa onda verde também eu estive domingo lá no Recreio dos Bandeirantes cadê? quem falou comigo lá do Recreio está onde? está ali, né? nós estivemos lá no Recreio sensacional sensacional realmente a sociedade podendo participar identificando a educação física como importante para a saúde inclusive já vi os vídeos ficaram sensacionais e dentro das possibilidades eu estarei visitando outras ondas verdes claro que não dá para dividir em 50 nós somos 92 municípios não tem como me dividir em 92 mas já prometi a Renatinha estarei lá no Maracanã acho que é domingo agora estarei no Maracanã lá prestigiando o pessoal Tijuca, Grajaú nesse projeto da educação física sensacional que mostra para a sociedade quem nós somos ressalto também a importância da categoria não apenas para o desenvolvimento físico mas também para o desenvolvimento social e emocional da população isso foi muito claro durante a pandemia e através do trabalho de cada um de vocês que podemos construir uma sociedade mais saudável equilibrada e consciente do valor do exercício físico regular neste dia de celebração reafirmo o compromisso do CREF1 com a categoria e renovo nossa responsabilidade em continuar lutando por um futuro onde a educação física seja cada vez mais valorizada parabéns a todos os profissionais de educação física pelo seu dia e pelos 26 anos de histórias do CREF1 que possamos seguir juntos sempre em movimento na construção de uma sociedade melhor para todos muito obrigado parabéns a todos vocês e reafirmo não somos o CREF1 à toa obrigado professor Rogério nosso presidente pessoal tem um aviso aqui que os convidados que estacionaram os seus carros no estacionamento próximo aqui devem retirar porque ele fecha as 20 horas de estacionamento então infelizmente mas agora já tem vaga na rua aqui já se não só amanhã de manhã não era o aviso que eu queria dar não mas pessoal está chegando o momento da entrega da moção de concordurações e aplausos essa singela homenagem é um reconhecimento legislativo ao trabalho desempenhado pelos profissionais de educação física que buscam promover a saúde e o bem-estar da população nossa primeira graciada da noite é a profissional de educação física Clarice Lemos por favor por favor venha a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro em reconhecimento do trabalho e dedicação à profissão presta uma justa homenagem a profissional de educação física Clarice Lemos formada em educação física pela Universidade de Salgado de Oliveira sua liderança como presidente da comissão do Conselho Regional de Educação Física CREF de Mulheres de Niterói tem sido fundamental para o fortalecimento e empoderamento das mulheres na região demonstrando seu compromisso com a justiça social e igualdade de oportunidades além disso seu envolvimento no projeto social Fome Zero evidencia seu enganjamento com a melhoria das condições de vida dos menos favorecidos pelo impacto positivo gerado e pelo exemplo da dedicação ao serviço público e social a Alerj expressa seus maiores sinceros aplausos a Clarice Lemos que as suas trajetórias continuem a inspirar e a transformar vidas a Aplausos que responsabilidade ainda leu o currículo ainda dá os homenageados mas vamos lá dando seguimento a próxima graciada com a moção de aplausos é a profissional de educação física Renata Nogueira Marques A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro apresenta a presente moção de aplausos a senhora Renata Nogueira Marques em reconhecimento das contribuições à área de educação física e ao bem-estar da comunidade Renata é graduada em educação física pela Universidade Estácio de Sá em 2003 e possui pós-graduação em fisiologia do exercício treinamento desportivo e grupos especiais como coordenadora e proprietária da Conexão Fitness Brasil criou um espaço que não apenas promove a prática de exercício físico mas também a qualidade de vida a socialização e a humanização sua visão inovadora e compromisso com o bem-estar são dignos de reconhecimento membro da Comissão CREF I da Grande Dijuca contribui em ações dirigidas à valorização da profissão junto à sua comissão também uma engajada doadora de sangue mostrando seu compromisso com a causa social e a saúde pública diante de suas realizações e contribuições para a sociedade essa Casa Legislativa expressa seu mais sincero agradecimento e apreço a senhora Renata Nogueira Marques Agradecimentos 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 Obrigado. Eu acho que seria justo, mas nesse primeiro momento e nessa festa pioneira que nós organizamos, vamos ter três homenageadas da noite. As duas mulheres, como a Laura falou, não podia faltar mulher nessa grande homenagem. E agora, para finalizar as entregas, convido para receber a sua moção, mas nem precisa vir da plateia, que está do meu lado, doutor Rogério Silva de Melo, presidente do CREF. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro concede essa moção de aplausos ao profissional de Educação Física e atual presidente do Conselho Regional de Educação Física da Primeira Região, doutor Rogério Silva de Melo, em reconhecimento ao excelente trabalho à frente dessa importante instituição. O professor e doutor Rogério possuem sólida formação acadêmica, que inclui gratuação em Educação Física pela UFRJ, especialização em Técnica e Tática de Futebol pela mesma instituição, mestrando em Desenvolvimento da Criança pela Universidade Técnica de Lisboa e doutorado em Educação Física pela Universidade Gama Filho. Sob sua liderança, o Conselho Regional de Educação Física da Primeira Região tem promovido a saúde e o bem-estar da população. Sua gestão tem sido marcada por seu compromisso com a excelência e a melhoria contínua dos padrões profissionais. Além das funções no Conselho, é professor universitário e da rede estadual e municipal do Rio de Janeiro, bem como treinador de alto rendimento em futebol e futsal. Sua atuação como escritor contribui para o avanço do conhecimento na área. A alerje parabenizo o doutor Rogério Silva de Melo pelo trabalho exemplar na presidência do Conselho Regional de Educação Física da Primeira Região e por suas contribuições para a promoção da saúde e do desenvolvimento profissional na área da educação física. Obrigado. 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 Gente, para falar em nome dele, de todos os homenageados e homenageados aqui, nesse momento eu passo a palavra ao presidente do CREF1, homenageado da noite, doutor Rogério Mello, que vai fazer o seu discurso na tribuna. Vou ser breve. Gostaria de encerrar expressando a minha profunda gratidão pela oportunidade de estar aqui hoje e por essa homenage tão significativa. É um privilégio representar uma categoria tão especial para a sociedade e fazer parte de um conselho que há 26 anos tem como missão promover, regulamentar e valorizar a profissão de educação física. Estando à frente na presidência, tenho-me empenhado em estar sempre ao lado de cada profissional, garantindo que os seus direitos sejam respeitados e que a importância do nosso trabalho seja reconhecido em todas as esferas. Continuaremos a trilhar esse caminho, sempre com o compromisso de fortalecer nossa categoria e contribuir para a construção de uma sociedade mais saudável e consciente. Muito obrigado a todos e que possamos seguir junto com determinação e entusiasmo na realização de nossa missão. Obrigado a todos vocês. E viva a educação física, hein! Parabéns! Gente, eu fiquei muito honrado de estar presidindo essa sessão e muito feliz também. E com a certeza que vamos repetir esse evento todos os anos. Vocês são merecedores. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos os profissionais da educação física e demais convidados que prestigiaram esse evento. Agradecer as autoridades aqui presentes. Obrigado a todos. Rafael, Ana, minha deputada federal, Laura, Heloísa, professor, e presidente, e doutor. Muitas atribuições. Também não poderia deixar de registrar meu agradecimento a todos os funcionários e colaboradores que trabalharam para a realização dessa solenidade. Aproveito aqui para agradecer o Ulisses Gomes, assessor do CREF1, de seu. Agradecer o meu assessor, Ricardo, e toda a minha equipe. Agradecer a TV Alerj. E agradecer em especial ao cerimonial dessa casa. Muito obrigado. Eles sempre são muito eficientes, competentes e gentios. Obrigado a todos os cerimoniales da casa aqui. Aproveito para convidá-los para o coquetel que será oferecido pelo CREF1, na nossa galeria aqui em cima. O cerimonial vai ajudá-los na condução até o local. Tenham todos uma excelente noite e declaro encerrada essa sessão maravilhosa. Obrigado.